Salve, salve rapaziada do meu canal do YouTube, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre reversão, chega muita dúvida pra mim lá no meu Instagram Aliás, já me segue no Instagram também, já aproveita, já vamos começar o vídeo de hoje pedindo um like, né? Ó, vamos começar já pedindo pra vocês se inscreverem no canal, vocês tem que se inscrever no canal que vocês não perderam nada, mas eu não tô sempre fazendo live aqui, ó, live surpresa De vez em quando eu faço live sem aparecer, de vez em quando eu posto um vídeo bem bacana Aliás, o vídeo mais técnico do Brasil sobre gráfico tá aqui, então, o que que você tem que fazer? Se você quer aprender, se for preguiçoso, faz favor pra mim e pra você, já pode ir embora Agora, se você quiser estudar e tá no pique de estudar de verdade, já se inscreve no canal Então hoje a gente começa o vídeo se inscrevendo no canal e eu vou falar com vocês sobre reversão Muita gente tem dúvida, né? O cara olha praquele gráfico ali, hein? O mercado já serviu pra caramba E aí, quanto que eu posso pensar em operar contra, né? Quanto que eu posso entender quando o mercado pode reverter A Faimente é uma técnica muito grande, uma técnica muito ampla, tem vários detalhezinhos ali que você tem que ir pegando, tem que ir entendendo E no vídeo de hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui aprendendo a operar reversão É o seguinte, rapaziada, ó, já vou compartilhar minha tela com vocês aqui, né? E eu peguei um exemplo aqui, um STK, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte Reversão, quando você operar um tempo gráfico, é muito complicado Pra você se mapear, sempre se mapeia através de mais tempos gráficos Geralmente eu utilizo dois tempos gráficos, um gráfico maior e um gráfico menor O gráfico maior é o que eu chamo de gráfico de análise, é onde eu começo a construir a minha análise É onde eu começo a construir o meu estudo Muita gente que entra no mercado, não sei se por preguiça, né? Que ele tá começando agora O cara, ele geralmente, ele quer aquela estratégia mais binária Ele quer ali rapidinho traçar uma linhazinha aqui, uma linha ali E, na verdade, pra você ter bom resultado no mercado, não é dessa forma que funciona Eu costumo dizer que cada estudo, ele é como tá nascendo uma música, entendeu? Todo domingo eu tô ali no meu ritual, domingão Eu boto a musiquinha, eu fico ali na minha Eu vejo o que tá rolando, eu já vou encaixando no estudo Eu já tenho um estudo muito bem desenhado em Chau SD Então é ele que eu já sigo há muito tempo E quando você faz esse estudo no gráfico maior Quando você começa a sua análise no gráfico maior Muita dúvida que você tem no gráfico menor Ela começa já a ser respondida Marcelão, até onde uma tendência pode ir? Você vai ter essa resposta no gráfico maior, entendeu? Marcelão, quando que o mercado pode perder tendência? O mercado já subiu pra caramba naquele gráfico menor E quando que ele pode começar a perder essa tendência Que já subiu muito? O gráfico maior vai te dar essa resposta Então o gráfico, ele vai te ajudar a se mapinhar ali E a entender, geralmente, onde pode acontecer essa reversão Então eu tô com a minha tela compartilhada aqui E eu tô com um exemplo aqui agora e um FT Card O exemplo que eu vou dar pra vocês aqui é o seguinte Eu já deixei mais ou menos marcado aqui Que eu vou falar já direto de reversão Mas eu tenho três linhas pra você perceber Aqui em um FT Card No gráfico semanal Eu tenho três linhas aqui Que nada mais são Que pontos importantes, entendeu? A gente tem uma tendência aqui, né? Eu considero um canalzinho de referência Eu não vou falar sobre isso no vídeo Mas isso aqui pra mim é um canal de referência Tem vários vídeos que eu falo sobre isso Depois vocês dão uma pesquisada aí no YouTube, né? E aqui eu teria o que eu chamo de zona neutra Então aqui é formado, né? Três linhas, canal de referência Geralmente eu vou medir esse canal E vou projetar esse canal pra baixo Essa é a regra de qualquer início de marcação saemente No caso aqui do FT Card Eu fiz a marcação aqui por essas linhas Marcelão, onde que eu entendo Que pode acontecer possíveis pontos de reversão nesse gráfico? Dá uma olhada Quando você encontra essas regiões É justamente nas três linhas Ou nos pontos de regiões De 50% Onde pode acontecer Apenas dois movimentos Quando o mercado chega nessas regiões aqui Só pode acontecer dois movimentos Isso aqui serve muito pra quando eu posto story lá no Instagram Geralmente no domingo Eu sempre posto lá O que que eu tô pensando em fazer no show SD E eu sempre brinco Ó, quando chegar naquela região ali Só pode acontecer duas coisas, hein? E é justamente isso aqui que eu tô mencionando Então aqui no FT Card A gente tem essas regiões Tá vendo? Medir o canal E a gente percebe que o mercado Tá aqui chegando próximo à região de 50% A vela ainda não tá fechada Porque eu tô aqui no gráfico semanal E hoje é quarta-feira Mas ela tá caminhando pra região de 50% Tá vendo aqui, ó Essa é uma região que pode acontecer uma reversão, entendeu? Então essa linha pra mim Ela já é uma referência Quando eu faço essa marcação aqui Eu já tô mapeado Eu já tô tranquilo Pra executar qualquer coisa lá no gráfico menor Então entender onde ele tá buscando Possivelmente Quando eu vou colocar no gráfico menor No gráfico de M15 Tá vendo essa velona vermelha aqui, ó Essa velona vermelha aqui, tá vendo? Tá caminhando Ela rompeu o nível e já tá caminhando pros 50% Esse é o movimento da semana Se eu tivesse analisado o mercado já no domingo Você já teria pegado uma grande oportunidade Então imagina, hoje é quarta-feira Mercado caindo pra caralho Pra, pra, pra Se você olhar lá vai ter uma tendência de queda lá E aí você olha e pensa Pô E aí? Eu vendo? Será que eu vou vender? Será que já caiu demais? Será que... Aonde vai reverter? É justamente esse mapeamento Essa expansão Que vai te ajudar A entender Tá vendo aqui, ó A medida desse canal É o que vai te ajudar A entender Aonde que o mercado vai estar buscando aqui Tá vendo? Então agora coloca no M15 Jogou no M15 Quando você coloca no M15 Olha onde foi a primeira entrada da semana Aqui foi a abertura da semana Tá vendo? Isso que eu tava olhando lá Aqui a gente teve a abertura da semana Olha que lindo Regra 5Mate aqui de negociação Aqui a semana abriu Tá vendo? Ela abriu exatamente Já em cima daquela região de suporte Essa região aqui, gente Isso aqui, ó Não, não Isso aqui, ó Tá vendo? Essa linha aqui, ó Essa Nada mais é do que isso aqui no semanal, ó Então foi aqui que a semana abriu Tá vendo? Do que essa linha aqui, ó Então você imagina Comecei Por que que tem que pegar a boa da semana Ali no comecinho, né? Porque, ó Tá vendo? A boa da semana qual era? A abertura de mercado Mercado abriu Você vinha ali Aliás, quem tá no Femate Club Pegou isso aqui fresquinho Porque o Marcelo não cantou essa Lá no Femate Club Canal de referência Tá vendo? Pro executor Mediu dois canais Projetou take De dois níveis pra baixo, ó Plopopopopó O takezinho de dois níveis Aqui embaixo Pegou take O santo nem cobrou Nem foi deixar pro sono Passou de dois níveis Mercado caiu pra caramba Porque, na verdade Ele tá buscando esse movimento aqui, ó Ele tá buscando esse movimento De testar o quê? O próximo 50% Aí vai pintar aquela dúvida A galera acha que eu sou macumbeiro Que eu sou guru Vai buscar lá embaixo Toda vez que o mercado tá aqui no meio A galera pergunta Vai buscar lá embaixo Calma Pra buscar lá embaixo lá embaixo vai ter que ter confirmação entendeu por enquanto qual é a confirmação o mercado tem que romper essa linha ele perdendo essa linha a gente tem possibilidade de buscar em baixo por enquanto ele tá aqui no M15 então a gente tá chegando perto do suporte então aqui olhando para essa tendência o que que você entende por mercado ele já olha semanal ele já rompeu o semanal ele já foi na região de 50 por cento então ali sim você já sabe que qual a informação que você tem no M15 olha como é que isso ajuda no M15 qual é a informação que você tem no M15 no M15 você sabe que essa tendência teoricamente ela pode ter ido já porque aí entra muita eu vejo muito essa bichão no mercado tem muito cacinho que papam com o índio né aí no mercado você vai você faz uma venda eu já vi muito isso em grupinho de WhatsApp lá que a gente tá dando uma sapiada aí eu já vi uns iniciantes tomando um esporro o cara fala assim pô você também vendeu aí no último fundo você vendeu num fundo e não sei o que cara na boa tem que tirar isso de cabeça porque assim se você vai vender imagina você vendendo aqui numa região cara para você vender aqui o mercado chegar aqui ele perdeu vários fundos entendeu então você não sabe se aquilo é o último fundo o que a gente tem aqui nessa região de suporte quando você mapeou no semanal aqui ó quando você mapeia no semanal e tá chegando no M15 por exemplo você tem uma noção que essa tendência pode estar chegando no fim porque ele já tá chegando perto de 50 a gente tem uma probabilidade de ser o fim dessa tendência porém se o mercado continuar caindo aqui ó nesse suporte aqui ó imagina que ele vem aqui ó aí ele caiu ele vem aqui plô 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 pá ele rompe é um suporte importante é um suporte do semanal então ele vem ali pô ele rompeu possivelmente se a próxima vela ou as próximas velinhas fechar abaixo da mínima do fechamento da primeira vela uma grande confirmação que ele vai buscar outros pontos lá embaixo ou ele vai buscar aqui a região de 50 então aqui passa a ser a próxima região de reversão então se o mercado confirmou daqui para baixo ou ficou aqui deixa de ser uma região de reversão essa tendência ela ganha mais força então aquilo que você acreditava que poderia ser o final da tendência geralmente você olha para o gráfico e fala assim porra aí agora vai cair mais senão você não tava achando que era final de tendência porque que agora você tá achando que vai cair mais geralmente você pensa isso a olho não olhando isso no olho não mas quando você mapeia o gráfico e tem essas regiões aqui do semanal igual marquei lá tá vendo ó isso aqui são referências que eu marquei no semanal você já começa a entender que porra se ele perdeu esse fundo então ele tem mais capacidade sim essa tendência tem continua essa tendência tem força então ela tem força para vir aqui ainda no 50 então aqui a gente passa a trabalhar com uma possibilidade de reversão então quando ele chega aqui de novo se rompeu e ficou opa legal a possibilidade é que ele vai buscar ali então aqui a gente tem uma possibilidade de reversão isso aqui tem que ser unido a uma gestão de tempo muito grande não é só olhar no lugar porque assim trader ele é uma etapa ela é uma construção isso aqui tem que ser colocado com gerenciamento de tempo muito grande porque assim hoje é quarta-feira essa análise teria que ter nascido no domingo quem tava no family club eu fiz essa análise no domingo ele porque no domingo o cara conseguiu pegar aqui em cima ele pegou fresco então é é analisar o semanal no domingo vai te ajudar a entender para onde que ele tá buscando na semana hoje é quatro olha tudo que ele já fez na semana será que vai chegar aqui e vai voltar ou vai chegar no outro nível já foi você já pegou uma grande olha o pedaço que você pegou aqui e olha o que que pode restar para a semana possivelmente ele pode fechar aqui ou ele pode vir fechando aqui ainda entende então ele pode simplesmente parar porque ele já tem uma grande movimentação história é muito mais importante ter pegado lá em cima e aqui já seria o time de tirar a mão imagina que de um take de mais de dois níveis já era uma situação para você teoricamente tirar a mão deixar o mercado andar entender aonde ele vai buscar mesmo ali até sexta-feira e no domingo respirou fundo voltou vem de novo usando a mesma marcação que você fez lá no semanal e você vai só continuando um grande exemplo disso é o meu show sd é porque isso aqui é tema para outro vídeo tal mas um grande exemplo disso é o show sd que eu já vim acompanhando já o ad de junho do ano passado para quem tá aqui no youtube tá ligado que eu já postei vários vídeos sobre isso sempre a movimentação então aonde eu espero pontos de reversão no show sd aqui é um ponto de reversão o mercado tá subindo aqui ó aqui é um possível ponto ele tá subindo aqui aqui é um ponto fortíssimo de reversão porque olha quantas vezes o mercado testifica inclusive agora nesse exato momento ele já tá lá então você imagina você tá ali olhando uma tendência para gente fechar isso aqui com chave de ouro eu sei que tá bugado aí imagine uma sequência eu poderia ficar aí não terminei não tá já para o desespero da galera seguinte é eu não terminei não eu poderia levar aqui no cara fácil duas três horas aqui facilmente falando disso aqui mostrando muita situação ainda aqui é só um pedaço é imagine agora vou desenhar para simplificar imagina você numa situação está numa tendência ali olhou semanal o gasto semanal você tá ali numa situação uma tendência mercado perdeu tudo tal aonde é o possível ponto de reversão próximo região de 50 romper aonde é o possível próximo sem então ali mapeando você vai ter possíveis região a cada cada região que o mercado vai perdendo o próximo ponto ele vira uma referência e um possível ponto de reversão isso te ajuda muito lá no gráfico menor a fazer isso aqui ó ó quais são os únicos padrões que a semanal lá no gráfico menor ou o mercado né bater e romper dois por exemplo vou pegar aqui um exemplo vou fazer um ver aqui ó cad chove que chegar aqui gbp não pegar um exemplo aqui de dólar e não pegar um esse já ver que dólar e não é pegar esse de dólar e não tá vendo aqui no dólar e não ele deixou uma máxima aqui em cima tá vendo essa sombra aqui ó isso aqui é uma marcação também que eu fiz um família de clube essa semana tá vendo aqui ó semana passada essa marcação deixou aqui ó tá vendo essa massa vou marcar dar uma linha nela qual é o padrão que eu espero lá no gráfico menor olha para a sombra tá vendo deixou uma sombra ali ó qual é o pau o que que eu espero em cima dessa linha no gráfico menor para eu aquele que eu já vim falando no vídeo para eu acreditar que a gente vai ter um topo mais alto do que esse o que que eu espero lá que lá no m15 o mercado faça isso ó se lá no m15 fizer isso ó e foi embora automaticamente eu passo a acreditar que a gente vai buscar uma expansão a mais o próximo 50 agora se lá no m15 chegou e fez isso ó é um grande ponto de reversão dessa tendência do m15 por porque primeiro você tem que centralizar o que que vocês estão olhando fez olhar muita coisa é muita gente distraída é muita gente que tá ali o cara tá ali no gráfico eu falo que eu já fiz isso muitas vezes você tá aqui olhando uma coisa daqui a pouco você vai olhar outra e isso vai te confundir daqui a pouco você vai colocar uma média daqui a pouco fulano g com osciladores tendência olha aí só olha aqui osciladores você acaba se perdendo então mais importante é você desenhar os seus critérios de negociação já no começo entendeu já no principal eu vou eu vou marcar essas linhas e eu vou operar essas regiões e é isso que eu vou operar chegou ali na região é esse padrão que eu espero que acabou mano você vai viver o resto da vida operando vai ser um grande treino entende então lá no m15 olha o padrão que aconteceu lá no m15 a gente tirar o zoom aqui né olha lá olha onde foi ó tá vendo essa sombra aqui ó tá vendo isso aqui ó essa linha aqui ó essa linha é dois níveis para baixo um dois níveis perdeu vai embora e aí tá buscando que agora tá buscando esse pote ó que nada mais é do que aquele expansão que a gente mostrou vendo e por aí vai né então são regiões extremamente importante para você buscar a revisão cara melhor do que colocar no gráfico a feira que você vai colocar no m15 olha para o gráfico seco ó ó você vai olhar para a tendência você vai falar cara caiu muito mercado caiu demais e aí será que eu vendo será que eu compro e agora caiu para caralho aí aí você vai em grupinho por aí cara só vai foder mais a tua cabeça aí entendeu quer ficar tranquilo com isso joga no semanal e começa a entender no semanal quais são as regiões de negociação feito isso você vai operar aí para o resto da vida lá foi praticamente um curso mas aqui foi um curso conta você tem que fazer aqui é deixar aí e olha cara tem muita coisa eu vou destrinchando eu vou colocando muita coisa para vocês aqui porque é muito informação entendeu ali por exemplo poderia dar fazer uma aula de continuação de tendência ficar vários pontos ainda é mas você pode fazer aí né é deixar um like se inscrever no canal e compartilhar o vídeo e comentar aqui embaixo o quanto você é grato pelo marcelona botando esse conteúdo você pô eu poderia estar fazendo vídeo dentro de carro né eu poderia estar fazendo vídeo dentro de hotel fazendo vídeo ostentando aí mostrando meu quanto é igual a galera gosta de ostentar e enchendo linguiça poderia estar fazendo você gosta de novela eu tô aqui gerando conteúdo de qualidade e colocando de verdade a parada como ela realmente acontece não como é contado por aí então você tem que fazer é deixar o like se inscrever no canal e compartilhar o vídeo e comentar aí valeu até o próximo vídeo tchau